Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque tivemos um Developer Update, onde o Jeff Kaplan postou um vídeo no YouTube oficial, dizendo que a gente terá uma nova Feature no Overwatch. E essa Feature é muito boa para a gente contra os Trolls, contra pessoas que têm um comportamento muito errado nas partidas, uma pessoa que está atrapalhando o seu jogo. E eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês. Bom, basicamente é o seguinte, a nova Feature, agora você vai poder evitar um player, evitar um jogador como aliado. Então você basicamente vai poder, por exemplo, o cara está trolando a sua Ranked, o cara começou a ficar AFK, ou pegou um herói que você não gosta, você acha, por exemplo, ah, o cara pegou um Torbjorn, e eu não queria jogar com esse cara porque ele só joga de Torbjorn. Você pode simplesmente pegar e colocar lá, evitar este jogador. Então esse jogador vai ficar impossibilitado de cair nas mesmas partidas que você no seu time. Ele ainda pode cair no time adversário, mas no seu time ele não vai cair mais. Então você pode ter o controle total agora sobre as suas partidas. Você pode evitar qualquer tipo de pessoa e essa pessoa não vai cair mais no seu time. Porém esse sistema tem algumas ressalvas. Como por exemplo, você vai ter um número limite de evitar na semana. Então você só vai poder evitar duas pessoas por semana. Ele explica, né, que essas duas pessoas vai ter uma parte das configurações do jogo onde você vai poder ir lá e tirar essa pessoa de lá ou colocar. Então você vai ter que cuidar muito bem essas duas pessoas que você vai colocar nessa lista porque você só pode ter duas, né. Então se você quiser botar mais, você vai ter que tirar alguém, você vai ter que substituir essa pessoa. Ele comenta também que depois de uma semana esse evitar vai sair. Então esses evitar saem e você, obviamente, se quiser colocar a pessoa de novo, você vai lá e coloca, mas em uma semana fique sabendo que os dois evitars vão sair. Ele comenta que tem alguns efeitos, né, que isso pode acabar acontecendo um tempo maior de espera nas partidas, para você encontrar uma partida. Ele comenta que em níveis medianos, onde você está jogando no local que tem muitas pessoas jogando, ou por exemplo, você joga no ouro, no platino, que tem bastante gente, provavelmente isso não vai afetar o pareamento das partidas e encontrar as partidas, porque tem bastante gente. Mas ele dá um exemplo, por exemplo, um grão-mestre. Se um grão-mestre for lá e evitar algumas pessoas, e ele está numa região ou num horário que tem pouco tráfego de pessoas jogando, isso pode afetar totalmente o matchmake e vai fazer com que você demore muito mais para encontrar uma partida, e não vai afetar só ele, e sim afetar várias pessoas que estão em volta dele e que precisariam das pessoas que ele evitou para poder fazer o pareamento da partida. Outra coisa interessante que ele comenta é que quando você for muito evitado por pessoas, você vai receber uma mensagem na sua tela, quando você entrar no jogo, obviamente, dizendo que você foi evitado por muitos players, e isso vai afetar bastante para encontrar partidas. E ele comenta que o melhor a se fazer é que nessa semana você pense o que você fez de errado, por que você está sendo muito denunciado, e, obviamente, crie IPTs, crie pares com amigos para poder jogar, por que provavelmente você não vai encontrar partidas. Então isso é meio que uma forma indireta de você punir as pessoas, por que além de você evitar elas no seu time, você também vai ferrar a semana dessa pessoa, por que ela não vai conseguir encontrar partidas muito fácil. Então se um cara está zoando toda a partida, e ele for evitado por várias pessoas, isso vai afetar muito ele, e isso é muito interessante. Ele comenta também que além de evitar a pessoa, você pode usar o report convencional, e eles vão analisar esse report, e além de evitar, o cara ainda pode tomar uma suspensão, ou um banimento, fiquem ligados e denunciem os trolls, denunciem as pessoas que fazem coisas erradas, que abusam de chat, se você não gostou de jogar com aquela pessoa, se ela te xingou, se ela não colaborou com a equipe, se você quiser evitar ela de novo na sua ranked, é só ir lá e evitar. Obviamente, falando de novo sobre o número de pessoas que você evita só duas por semana, eles não iam deixar ilimitado, para você evitar, porque senão seria bizarro, e ferraria o sistema todo de buscar partidas. Então, pode ser que eles aumentem com o tempo, o número de pessoas que você pode, mas no momento duas pessoas eu achei que foi justo, e eu acho que está legal assim. Bom galera, então essa é a nova funcionalidade do Overwatch, a gente não sabe quando chega, quando chegar eu entro no jogo, e mostro para vocês, beleza? Por novo aqui na central, não esqueça de se inscrever, e até o próximo vídeo. Valeu, eu estou indo nessa, fui!